Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Sou a professora Débora, como vocês já sabem, professora de português, de Sagrada Família, do ensino médio. Hoje, gente, nós vamos recapitular um pouquinho sobre aposto, os tipos de aposto e vamos fazer uma revisão através de algumas questões disponíveis pelo AVA, ok? Vamos lá, o que é um aposto? Aposto é o termo que, acrescentado a outro termo da oração, tem a função de ampliar, resumir, explicar ou desenvolver mais o conteúdo do termo ao qual se refere. Existem alguns tipos de aposto. Existe o aposto explicativo, é um exemplo. Por exemplo, assistir a um documentário sobre Chuck Jones, criador do Pernalonga, na TV ACA. Percebam, por que ele é explicativo? Ele está explicando quem é o Chuck. Quem é o Chuck, criador do Pernalonga. Existe também um aposto enumerativo. É bem isso mesmo que o nome diz. Ele está ali para enumerar um da sequência ao outro. Exemplo, para vencer na vida são necessárias três qualidades. Aí ele vai enumerar quais são as qualidades. Coragem, determinação e paciência. Percebam que ele está numerando, enumerando. Existe também um aposto recapitulativo, ou resumidor, que é aquele que serve para resumir o que já foi dito. Lápis, cadernos, borrachas, canetas. Todos esses objetos, ou seja, para não repetir de novo lápis, cadernos, borrachas, canetas, ele diz, todos esses objetos, acaba resumindo o que já foi dito. Atraem a atenção das crianças nas papelarias. Dito isso, vamos para algumas questões de revisão. Essas questões estão disponíveis no portal do site, tá? Indique a questão que apresenta problema na classificação do aposto, ou seja, a que está incorreta quanto à classificação do aposto. Ele diz aqui, aposto especificativo, ou seja, aquele que especifica quem é. Aí, assim, ele diz, Rostrigaben. Deve ser um nome italiano, né? Vamos chamar de João. João. Nome dado à fronteira linguística e cultural entre o alemão e o francês. É alemão, gente. Percebam, ele não está especificando o tipo de fronteira. Ele está explicando quem é o Rostrigaben. Ele está explicando. Então, seria um aposto explicativo e não especificando. Ele está explicando. Então, aqui nós já encontramos um problema na classificação do aposto. Vamos ver a próxima. Aposto explicativo, Paris, a cidade de luz. Está explicando, né, gente? Quem é Paris. É um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Então, está correto. Letra C. Aposto especificativo, ou seja, especificando. Os nomes Maria e José continuam figurando entre os preferidos para os bebês. Ele está especificando quais são os nomes. Sim, está especificando que são os nomes Maria e José. Letra D. Aposto enumerativo. O alemão, o francês, o italiano e o... Romanche? Romanche. Porque a minha tela está um pouquinho trincada. São as quatro línguas nacionais faladas na Suíça. Sim, ele está enumerando. Perceba, quando tem assim uma sequência de vírgulas, geralmente enumeração. Então, finalizado, letrinha A é a resposta. Vamos para a próxima questão. Indique a frase em que o termo grifado está corretamente classificado. Perceba que na outra nós vimos o que estava equivocado, o errado. E agora nós vamos ver o correto. E agora, meu amor? Esse meu amor é um aposto? Ele está explicando, resumindo? Ele está enumerando? Não, ele está chamando. Então, quando eu chamo, eu estou fazendo função de vocativo. Esse aí, agora, meu amor é um vocativo e não um aposto. Ela é meu amor. Ela é... Agora, eu vou dar uma característica dela. Se eu dou uma característica, é um predicativo do sujeito. Nesse caso, não é um adjunto adverbial. Está errado. Letra C. Ana, meu amor, venha comigo. Quando ele diz Ana e coloca entre vírgulas a expressão meu amor, ele está resumindo Ana. Ana, ele está especificando Ana. Então, Ana, meu amor, entre vírgula, faz função de aposto. Meu amor. Aliás, meu amor vai comigo para onde eu for. Meu amor vai comigo para onde eu for. Não é aposto, gente. Aposto seria se ele estivesse explicando, como no caso anterior. Vamos reiniciar aqui. Ok, recarregou. Vamos lá. Voltando. Então, letra E, né? Resposta. Aqui nós vimos que as outras estavam incorretas. Por que letra E a correta? Vamos lá. Letra E. Meu amor e eu seguimos sempre juntos. E ele dá a classificação de meu amor e eu como sujeito composto. Sim, sim, sim. Nós temos aí dois núcleos de sujeito, né? Meu amor e eu. Dois núcleos, sujeito composto. Gente, é isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Amo vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá bom? E na próxima aula falaremos um pouco mais sobre os termos acessórios. Tchauzinho!